Salve galera, beleza? Halki na área. Hoje estamos num videozinho aqui em Fjordor, mostrando pra vocês aqui, pra que pegou o seu Fenrir aí, como você deve upar seu Fenrir, tá? Corretamente, pelo menos para o que eu uso o Fenrir, tá? É muito interessante. Bem, o Fenrir tem alguns buffs que ele pode ter, por exemplo, com uma tilha, entre outras coisas, mas não é esse o foco, porque ele é basicamente uma geladeira, tá? Esse Fenrir aqui tá full carne, e como vocês podem ver, a carne dele dura 16 horas, ok? Bem, esse aqui é o Fenrir que veio com 49 pontos em dano, e aquele é um Fenrir que veio com 49 pontos em peso. Na minha opinião, são as duas melhores variações, né, que ele pode vir. E pra você que não tem o Smart Bridging, tá? Esse pontuação que eu tô falando é do aplicativo chamado Smart Bridging, como esses cards aqui que eu tô mostrando pra vocês. Bem, esses dois cards aqui mostram ali que ele veio com 49 pontos em dano, e o outro com 49 pontos em peso, beleza? Mas, você que tem no console, talvez vocês não consigam extrair, né, essas pontuações, e vocês podem ver esse valor do lado, tá? Então, se você acabou de matar o Fenrir e ele vem ali com essa pontuação aqui em peso, isso quer dizer que ele é 49 pontos em peso. E se ele vier com essa variação aqui em dano, quer dizer que ele tem 49 pontos em dano, ok? Bem, como ficou o Fenrir com o maior número de níveis possíveis e upado, que eu fiz nesses dois, tá? Eles estão em 313 por causa disso, eles não podem mais upar nenhum nível, pois o maior número de níveis possíveis já foram upados. E como vocês podem ver aqui, ó, o Fenrir de peso, eu deixei ele com 1710 de peso, não que esse seja o limite dele, tá? Ele poderia aumentar mais o peso, só que não é interessante pra gente. E 763 de dano, tá? Então, quando eu cheguei no 1700 de peso, eu parei, o peso só dano, e é isso. E eu fiz a mesma coisa com o Fenrir de dano, porém, ele pegou, né, 3 de peso a mais, e chegou a 911 de dano. Bem, mas se eu falei, acabei de falar pra vocês, que ele só vai ter a maior serventia como a geladeira, por que eu não coloquei, então, full peso, né? Bem, é por que isso? Eu uso no meu servidor, basicamente, o Fenrir pra farmar também as plantas R, tá? Quando chegar no late game lá, você vai ter, ou já tem aí, né, quem tá assistindo, plantas R, que são essas plantinhas aqui, que quando você morde elas, você basicamente consegue farmar carne delas. Você consegue essas plantas no Gênesis 2, ok? Com o maior número de dano, você consegue farmar planta com menos hits, ou seja, esse Fenrir com 1700 de peso e com mais dano, além dele farmar planta com menos quantidade de ataques, ainda ele vai conseguir andar com o peso máximo, né, que são 300 slots de carne. Então, ele consegue andar e farmar as plantas com mais facilidade. Por isso que eu acho que o Fenrir de dano é o melhor das variações de Fenrir, tá? Então, você acabou de ir lá, matar o boss, fez o boss, conseguiu o seu Fenrir, se ele vem com o dano ali, que é numa base mais ou menos de mais de 400%, né, que se vier mais de 400%, a certeza que é o Fenrir de dano, né, como vocês viram aí nos cards, ele basicamente ali vai ser a maior variação possível de Fenrir, né? A menos que você queira pra algum outro objetivo que ele precise de dano, desculpa, de peso. Mas, na minha opinião, o de dano aqui vai ser a melhor variação possível, beleza? Bem, agora vocês falam, tá, mas aí pra que eu vou querer o Fenrir com tanta carne? Vou mostrar aqui pra vocês, tá, no servidor que eu jogo, como funciona aqui o Fenrir, né, que ele vai ser basicamente um combado com a Melwing, como eu faço ali pra cuidar dos meus filhotes. Como, por exemplo, aqui nesse caso. Tem alguns carcaros aqui crescendo, como vocês podem ver, né, eu acho que acabou de ficar adulto. Bem, aí está a Melwing aqui, ok? Como vocês podem ver, ó, já gastou alguns stacks de carne dela, pois a Melwing não é uma geladeira como o Fenrir, né, vocês não sabem, o Fenrir é uma geladeira aqui, ó, como vocês podem ver, a carne nele dura 16 horas. Então, eu deixo aqui a carne dentro do Fenrir e aqui o resto da Melwing. Então, basicamente, eu dropo a podre, pego a carne que está no Fenrir e depois eu venho aqui e jogo toda essa carne dentro da Melwing. Como o Fenrir, ele vai basicamente guardar quase 12 mil de carne, você pode fazer esse processo aí diversas vezes, né, pois a Melwing, quando estraga de uma noite por dia assim, às vezes perde duas a três mil carnes, mais ou menos, de carne podre, né. Então, você vai lá e só repõe isso, dá pra repomar aí algumas vezes a carne, depende o tanto de tempo que você ficou longe aí da Melwing cuidando dos seus filhotes, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham curtido o vídeo, se curte esse vídeo lembra de deixar aquele like lá, compartilha aí, passa no canal da Gabi lá que também tem muito vídeo, né, sobrevivendo com a ruiva. E é isso aí então, gente, valeu, falou e fui!